Bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia a todas, todos e todes que estão aqui conosco nessa sessão livre, uma das derradeiras, né, entre as derradeiras, nesse último dia, em Ciência do Enamparque 2021. Meu nome é Júnior, sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA e gostaria de dar as boas-vindas a essa sessão intitulada Visibilidades e Imaginários, Arquiteturas e Cidades. Eu quero de saída parabenizar a organização do evento pela altíssima qualidade, não só dos trabalhos, mas do ambiente virtual que possibilitou essa nossa realidade espetacular, né, no sentido aí do Debord, e também pela altíssima qualidade mesmo das atividades em geral, né, pelo esforço de inclusão e divulgação dos conteúdos aqui gerados, né, sobretudo pela garantia da disponibilização posteriormente ao evento, né, isso é um feito, a criação de um arquivo que muito nos interessa, né, a gente tem consciência dos desafios encarados, então a gente preza muito por esse trabalho realizado nesse contexto tão excepcional. Eu gostaria de agradecer aos colegas que compõem essa sessão e com quem montamos, né, essa mesa, especialmente a Rita Veloso, que na ocasião de um café que tomamos em 2019, né, que já aparece em outra era geológica, reacendeu o fogo desse debate que a gente iniciou lá em 2016, agradeço muito, especialmente também a Eduardo Costa e Priscila Musa, que de fato tornaram possível a submissão dessa proposta, e a Isabel Sanches e Laura Levy, por aceitarem o convite de se incorporar a essa aventura intelectual e sensível que aqui propomos. Esse tema, ele relaciona-se de modo amplo com a dinâmica cultural de ressignificação de experiências coletivas, práticas estéticas, imaginários políticos, e nisso a imagem, em sentido conceitual bastante ampliado, ela emerge de modo a potencializar reflexões críticas sobre construções narrativas, ao mesmo tempo que percebemos seus limites e suas tiranias, como bem nos lembrou a professora Margarete Pereira, em aula inaugural do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFA, na última terça-feira. Lembramos que a sessão dá continuidade a colaborações que viemos construindo ao longo dos últimos cinco anos, notadamente desde 2016, quando Rita, Priscila e eu estivemos envolvidas com as discussões do atravessamento de visibilidades em Corpo Cidade 5, em Salvador, posteriormente na sessão livre e visibilidades também, o mesmo nome, realizada no 17º Enampura, em São Paulo, em 2017, e que aí contou com a presença ainda da Renata Marquês e do Chico Costa. Nessas oportunidades, a gente discutiu gestos urbanos, utilizando imagens, não para empreender o estudo representacional desses gestos, mas a fim de construir o tema partindo da experiência do visível. Já em 2018, a discussão foi ganhando outros contornos, notadamente por meio de colaborações com o querido Eduardo Costa, desembocando na realização da mesa Pensar por Imagens do 2º Congresso de História Urbana, realizado na Cidade do México, em 2019. Propomos, por ocasião de hoje, nesse sexto Enampar, esboçar um campo ampliado de discussão em torno da imagem no âmbito da arquitetura e do urbanismo. Nesse sentido, intentamos trazer para o debate a construção de visibilidades, visualidades e imaginários por meio de ampliação de fontes documentais, de exploração de arquivos fotográficos, da inserção de novos objetos de pesquisa e da reflexão crítica em torno de determinados conceitos seminais. Consideramos que essa dita ressignificação de experiências, práticas e imaginários, ela implica também uma ressignificação de fontes, sobretudo iconográficas, tornando possível um movimento teórico, crítico e historiográfico, que contribui para a construção intelectual do campo da arquitetura do urbanismo. A gente resolveu nos privar de apresentar cada trabalho e cada expositor e expositor nessa introdução, a fim de salvarmos mais tempo para o debate, de a gente poder usufruir mais das nossas interlocuções aqui. Apenas peço encarecidamente que a gente não se esqueça de nos situar na hora de fazer, ainda que brevemente, na hora de fazer nossa apresentação ao público. A ordem das apresentações, ela segue um percurso que parte da imagem de fato, na forma de fascículo fotográfico e também livre exposição, e se expande para discussões em torno de arquivos, de curadoria, até culminar com uma reflexão estética em torno da imagem dialética. Desejo a todas, todos e todes boas exposições e um debate que contribua nesse enfrentamento de potencialidades e limites da imagem, sem perder de vista, novamente, a tirania e fúria que também a caracterizam. Aqui neste evento pensamos tudo isso inseridos no âmbito da história, da historiografia e da crítica de arquitetura, mas pensamos também de maneira mais alargada na nossa experiência sensível do mundo. Bom, nessa ordem eu acabo sendo, acabei sendo a primeira e começo com esse pacífico, então espero não cansar muito, porque eu vou dar continuidade a essa apresentação. Tudo bem, pessoal? Então vou tentar aqui compartilhar a tela. Rolou aí a apresentação? Sim. Bom, então dando seguimento a essa ordem das apresentações, eu continuo aqui com vocês, de fato espero não cansar muito em demasiado. O que eu trouxe para apresentar hoje é fruto também da pesquisa de pós-doutorado que desenvolvi no arquivo do Laboratório Cidio Vasconcelos, renderam vários frutos esse tempo em que lá estive e que está sediado na Escola de Arquitetura da FMG. E esse pós-doc aconteceu inicialmente em 2019, mas a pesquisa se estendeu para além desse recorte temporal específico. Essa minha fala, a qual eu intitulei documentário arquitetônico, fotografias, exercícios literários, histórias da cidade, ela focará uma série de fascículos ou livros de fotografia produzidos pelas edições da Escola de Arquitetura da FMG, em 61 e 69, em Belo Horizonte. Eu vou me dedicar mais especificamente ao volume número 3, produzido em 1961, e eu pretendo, por meio de um gesto de desmontagem dessa obra, lançar algumas luzes sobre o circuito de ideias e atores envolvidos direto ou indiretamente na construção dessa peça editorial. Minha pergunta que me guia é a seguinte, quais sentidos podemos atribuir a esse artefato produzido pelas edições da Escola de Arquitetura da FMG diante das disputas urbanas de Belo Horizonte na década de 1960? A série de fascículos, documentário arquitetônico, é uma dentre as mais de 60 publicações resultantes da parceria entre o serviço de fotodocumentação e o serviço gráfico da Escola de Arquitetura da FMG, serviço também muito ativo na década de 1960. Entre esses títulos encontramos, por exemplo, os ambiciosos dez volumes de História da Arquitetura do Bolthauser, além de suas noções de evolução urbana das Américas. Encontramos fotografia aérea por Roberto Sussmann, escultura ornamental barroca, Carlos Del Nigro, além de muitos outros. Segundo o Silvio de Vasconcelos, que foi diretor do serviço de fotodocumentação de 1954 a 1969, a série pretendia, nos termos dele, divulgar aspectos e detalhes da arquitetura nacional à medida que forem sendo recolhidos e incorporados ao arquivo escolar, cuja importância, presente e cultura, facilmente se poderá avaliar. Tratava-se, portanto, como ele afirma no primeiro volume da série, de criar, por meio da seleção de certos temas, uma plataforma de divulgação daquele acervo fotográfico que então se formava na Escola de Arquitetura da FMG. Cheguei a essa série por meio de deambulações por entre os espaços onde hoje está sediado esse arquivo, por meio de deambulações entre negativos de médio formato e fotolitos, presentes também no arquivo do laboratório. Nessas deambulações me deparei com inúmeras imagens de arquitetura colonial, de arquitetura salvador, de arquitetura moderna e com registro também da vida universitária da própria escola. Chamou a atenção um conjunto de estudos de fotolito para a capa de uma publicação e um conjunto de negativos que mais para frente eu consegui identificar nos livros de registro que já estavam das cinco favelas, presentes no documentário arquitetônico número 3. Esse título, dado a esse documentário... Desculpa fazer uma intervenção, mas eu não sei, você está passando slides? Porque aqui para a gente está parado. Pelo menos para mim está parado na primeira imagem. Está parado na capa. Só para te avisar. Claro, obrigada, pessoal. Eu acho que ele não lê a tela cheia, Júnior. Ah, é? Ótimo. Então deixa eu tentar fazer o compartilhamento. Mas agora passou. Passou, é. Está passando? Passou o primeiro. Então, espera aí, vamos tentar ver como proceder. Mas acho que... É, passou. Está passando, está. Bom, então foi algum erro que aconteceu. Então essa é a série, os ativos, essas são algumas das publicações e muitas das publicações hoje guardadas em uma sala da Escola de Arquitetura ainda, alguns dos espaços, essa arquitetura, essa caracterização desse arquivo é muito a partir da arquitetura colonial, arquitetura moderna e registros da vida universitária. Bom, não vou demorar nesses. E me chamou atenção esse conjunto de, tanto de estudos de patolito, foi uma capa de uma publicação, e esse conjunto de negativos, que mais tarde vi entender que constituíam a fonte, o material para a construção desse documentário arquitetônico número 3, cujo tema era favelas. Esse título estava entre pavimentos, que era o tema do número 2, e entre forros, que era o tema do número 4. Então entendi como uma sequência bastante singular, para dizer o mínimo. Então esse fascículo ficou a cargo do fotógrafo Guitarsísio Mazzoni, do cinetécnico Marcos Mazzoni, que eram ambos funcionários do SFD naquele momento, e o documentário procurava, segundo o Suzy de Mello, que foi quem escreveu a apresentação, que era uma das professoras da Escola de Arquitetura nesse momento, nas palavras dela, registrar principalmente algumas soluções construtivas adotadas pelos favelados, as quais, pelo seu pitoresco engenho e mesmo pureza, justificam a publicação como essa, fecho parênteses, fecho aspas. Bom, o campo semântico criado em torno dos termos engenho, pitoresco e pureza, situa uma perspectiva entre admiração genuína, entusiasta e também um populismo político. Na continuação desse mesmo documentário, a assistente social do Departamento de Aguitação e Bairros Populares, o DVP, da Prefeitura de Belo Horizonte, Catarina Vorambederode, ela é apresentada como a voz técnica que completaria a edição com uma, nas palavras do livro, uma ampla explanação sobre o problema das favelas, fecho aspas. Então, não há nenhuma representação popular no documento. No fascículo em estudo, a abordagem visual das edificações que segue os roteiros patrimoniais, muito praticados pelos fotógrafos do SFD, ela descreve, tecnicamente, segundo tecnologias próprias do campo, as soluções construtivas apresentadas, complementadas, sendo complementadas por legendas. Além das legendas, compõem também a publicação, excertos, da obra Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, lançada um ano antes, em 1960. Aqui vale lembrar que uma das favelas apresentadas no documentário é aquela da Pendura Saem, que viria mais tarde a aparecer em Becos da Memória, de Conceição Evaristo. Bom, como técnicos, os fotógrafos escrutinaram aqueles espaços, aquelas pessoas, e não sem resistência. Virar o rosto na hora da tomada da foto não deixa de ser uma insurreição possível diante do imperialismo da câmera. No entanto, as fotografias, ou antes as montagens de texto e imagem elaboradas para o fascículo documentário arquitetônico número 3, incluindo as legendas e também as citações extraídas de Quarto de Despejo, apresentam algo que escapa ao discurso técnico de desfavelamento que era predominante na abordagem do DBP, e que, em tese, parecia orientar a abordagem daquele fascículo a partir dos textos introdutórios da Suzy de Vela e da assistente social Ivão Brederode. As montagens fazem emergir outras possibilidades de significação, trazendo para o cerne de um debate marcado por discursos desqualificadores, físico e moralmente, dos lugares e dos moradores, a habilidade até certo ponto formatizada de desviar a matéria do lixo para a construção do novo. Ainda assim, há ali uma potência para mudar o discurso de estigmatização, a matéria para trabalhar o orgulho de ser morador da favela, sem negar, contudo, a necessidade de assistência diante da proximidade com o esgoto e de número de doentes, como reivindicava na época a Federação dos Trabalhadores Sovelados de Belo Horizonte. Em 1961, mesmo ano de publicação do documentário, a Prefeitura investiu na remoção dos moradores da Vila Pendura Saia e de outras comunidades no intento de acelerar o programa de desfavelamento. Segundo Samuel Oliveira, a investida gerou reações, e as passeatas contra o despejo coletivo de favelas evidenciaram as disputas, barganhas, estratégias e táticas necessariamente implicadas na aproximação entre os movimentos sociais, como a FTF-BH e o poder público. Talvez as fotografias dos Mazzoni tenham surgido nesse contexto. Se a estratégia, nos termos de Michel Dessertor, dos dirigentes do DBP era falar de desfabilização, os movimentos, como a FTF-BH, taticamente aceitavam a política para conseguir novos postos de saúde ou sede de trabalho. E se a estratégia da assistente do DBP, Caterina Bambrederog, gera falar de higienização e padrões construtivos de novos prédios, os fotógrafos do SFD, taticamente, evidenciaram uma cultura construtiva de grande potência. De modo semelhante, se a estratégia dos fotógrafos Mazzoni era registrar aqueles edifícios e aquelas condições de urbanidade para fins de constituição do arquivo do SFD, taticamente, os moradores das favelas se aproveitaram daquela visibilidade tecnicamente romantizada para disputar novas bicas d'água ou outros aportes viabilizados pelo DBP, como aqueles que aparecem nas fotografias. Ao tomar esse documento visual como fonte historiográfica, buscamos explorar, portanto, uma certa complexificação da leitura histórica e crítica das tensões urbanas que, naquele momento, imperavam em Belo Horizonte, ou caracterizavam uma parte das escritas de Belo Horizonte, mas também as tensões da própria constituição do arquivo, como esse arquivo do SFD, e do entendimento de arquitetura e urbanismo que se formulava por meio da montagem daquele arquivo e dos atores ali envolvidos. Eu não vou me estender muito para que a gente possa, como eu disse, aproveitar mais o debate, e aí eu vou encerrar por aqui. Qualquer coisa, eu posso voltar a questões que não ficaram muito claras posteriormente. E aí eu gostaria, então, muito obrigada, pessoal, mas eu gostaria... Deixa eu encerrar aqui. Gostaria de passar a palavra, acho que agora na sequência, deixa eu ver se a Laura não se manteve... A Laura, né? A Laura, por favor, isso. Muito obrigada. Pessoal, vou compartilhar minha tela também, tá? Vocês me falam se está passando o slide? Sim, está passando. Tá? Ok, então vou começar. Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que ainda está em andamento e está sendo desenvolvida na FAUSP, com orientação da professora Nilce Aravecchia e com o auxílio da Bolsa FAPESP. E o meu objeto de pesquisa é a exposição Latin American Architecture Since 1945, organizada no MoMA, de Nova Iorque, em 1955, que foi encomendada ao historiador da arquitetura Henry Russell Hitchcock. Junto com essa exposição, o MoMA lança uma publicação homônima, também assinada pelo historiador da arquitetura Hitchcock. E eu venho estudando esse objeto desde 2016, quando eu comecei minha iniciação científica junto à Escola da Cidade, onde eu me graduei em 2018. E essa iniciação científica se estendeu por dois anos e quatro meses que eu estive fazendo uma Bolsa BEP em Nova Iorque, resgatando os documentos do MoMA, nos arquivos do MoMA, sobre a exposição. Então, em linhas gerais, esse levantamento de Hitchcock apresentou 47 obras de arquitetura construídas na América Latina entre 1945 e 1955, e elas foram apresentadas como testemunhos de um boom construtivo identificado no pós-guerra nas principais metrópoles da região. E apesar de não ser uma exposição extensivamente estudada, tal como foi a sua predecessora Brasil Builds, essa exposição de 1955 pode ser compreendida igualmente como elemento estruturante da historiografia da arquitetura moderna latino-americana. A nossa questão central é a seguinte. Ali, no livro, o Hitchcock agencia uma versão específica sobre essa arquitetura, criando uma narrativa que combina diversos pontos de vista de interlocutores multilaterais em um relato coeso, culturalmente construído. Em virtude de seu reconhecimento profissional, bem como da hegemonia do MoMA no meio cultural internacional, sobretudo agora no segundo pós-guerra, a ordem narrativa ali cristalizada autoriza a consagração desse discurso quase como um axioma. A minha pesquisa procura analisar os sentidos da exposição em seus diversos aspectos. Por um lado, sabe-se que a exposição claramente apresenta relações com o projeto político norte-americano para o continente, no segundo pós-guerra, dando continuidade à política de boa vizinhança colocada a cabo durante a guerra. E, por outro lado, a exposição vem de encontro com a necessidade de se repensar aos caminhos da arquitetura moderna, especificamente nesse momento de crise da ortodoxia dos modelos racionalistas do Cian. A idealização daquela exposição, então, ela viria para responder problemas em ambas as esferas. Indo de encontro agora com o tema proposto para essa sessão, o que eu pretendo discutir agora é especificamente o potencial discursivo desse livro-catálogo, especificamente no que diz respeito aos jogos visuais estabelecidos pelo ordenamento das imagens e suas relações com o texto. Para o levantamento do material, o MoMA envia a Hitchcock e a fotógrafa Rosalie McKenna para a América Latina durante cerca de seis semanas e eles vão visitando 11 países que serão mencionados na exposição e no catálogo. Assim, a grande maioria das fotografias da publicação foi tirada em loco, manifestando opções conscientes de apresentar cada obra por determinado ângulo, dando enfoque a determinada característica estrategicamente escolhida, estabelecendo assim uma narrativa visual que ora vai reforçar o discurso textual, ora vai contradizer. Além disso, a organização dessas fotografias no catálogo, o seu tratamento, ordenamento, os tamanhos e as relações estabelecidas entre elas correspondem igualmente a um trabalho curatorial dedicado a ratificar ou complementar uma narrativa. A gente pode afirmar que a dimensão narrativa circunscrita à publicação em sua totalidade resulta da interlocução permanente entre essas duas vias, a visualidade dos desenhos e principalmente dos registros fotográficos e o discurso propriamente textual. Essas duas entradas estão em um diálogo constante, operando no sentido de se reafirmar por vezes e talvez acidentalmente se enfraquecer. Nessa perspectiva de análise, essa pesquisa, essa parte da minha pesquisa tem muitos pontos de contato com os trabalhos apresentados nessa mesa, em especial com as discussões propostas pelo Edu e de maneira análoga ao que ele fez no seu trabalho de mestrado, no qual toma como exemplo o livro Brasil Builds para pensar os meios de produção do livro e da cultura material como procedimentos fundamentais para a organização da história da arquitetura e também em diálogo com a produção que ele vem desenvolvendo, eu pretendo discutir a compreensão do livro que acompanha a exposição não apenas como um catálogo, mas como uma obra quase autônoma e que é capaz de circular e de perdurar ao longo do tempo, que diferente da exposição, que é um evento efêmero, ocupa lugar privilegiado na consolidação e difusão daquela narrativa. desde 1929, com a inauguração do MoMA, o museu esteve atento à importância do meio impresso para a legitimação de seus feitos e para a conservação de suas narrativas ao longo do tempo. Conscientes da capacidade comunicativa do livro e de sua habilidade enquanto objeto impresso de conservar discursos que podem ser acessados anos e anos após sua publicação, os membros do museu apostam em um intenso programa de publicações produzindo livros e não meramente catálogos no advento da inauguração de cada exposição ali organizada, inclusive produzem boletins, releases e outros materiais impressos também. Então, à luz dessas colocações, a gente considera que o estudo das condições discursivas e materiais do livro catálogo da exposição de 55, bem como dos procedimentos de sua produção, circulação e apropriação, não se limita a ampliar os alcances da pesquisa sobre esse objeto, mas consciente de um caminho, mas consiste em um caminho basilar para estudar sua relevância tanto para a historiografia da arquitetura latino-americana como também para uma narrativa universal da arquitetura moderna. Naquela oportunidade, no livro, o Ritko que apresenta a arquitetura latino-americana como um grupo homogêneo, passível de ser compreendido como um conjunto. E os diversos mecanismos de controle de sol, o uso considerável do concreto armado como possibilidade plástica, em suas palavras, alguns dos fatores físicos que dão à arquitetura latino-americana sua consistência geral de caráter, vão estabelecendo uma narrativa que vai pasteurizar toda a pluralidade da arquitetura latino-americana produzida na última década em uma chave de leitura comum. Com afirmações como essa, Ritko constantemente nega ou ao menos enfraquece a pluralidade inerente das manifestações arquitetônicas da região e serilizando-as como um todo unificado. Sempre que possível, ele dispõe de maneira adjacente obras que, pelo menos à primeira vista, estabelecem algum tipo de relação visual entre si, como será o caso da ficha número 1, referente à Igreja da Pampulha, e a ficha número 2, referente à Igreja de la Purissima de Henrique de la Mora em Monte Rei. Cabe ainda dizer que a opção por suprimir a cor das fotografias e apresentar todas as obras de maneira monocromática em tons de cinda contribuiu para legitimar tal homogeneidade, que, afinal, é o seu argumento principal. Essa é uma das grandes contradições do livro, porque, paradoxalmente, o uso generalizado das cores vivas e fortes será um dos aspectos que Hitchcock avalia como mais importantes daquela arquitetura. Uma estratégia fundamental para construir sua narrativa acerca dessa pasteurização da arquitetura em um fundo regional e estilístico comum é a organização das obras não por país, nem por arquiteto, nem por cronologia, mas por programa de usos. A gente pode identificar nessa escolha uma estratégia muito consciente de criar aproximações entre as arquiteturas produzidas no sobrecontinente, dissolvendo as barreiras nacionais e, assim, criando um imaginário particular de arquitetura que serve à região como um todo unificado. As fotografias, nesse sentido, vão ajudá-lo na montagem da narrativa, ao passo que serão dispostas de modo com que o leitor identifique aspectos formais muito similares entre elas, por vezes apelando para manipulações de escala ou para representações das obras como monumentos descontextualizados de seu entorno, em função de priorizar condições estéticas comuns. Com isso, Hitchcock vai estabelecendo relações entre as obras, seja pelas curvas livres possibilitadas pelo uso recorrente do concreto armado, seja pelo ritmo que os cobogós ou quebrações vão conferindo as fachadas e assim por diante. Essa estratégia é levada às últimas consequências no apartado final do livro, intitulado Fachadas Urbanas. Ali, Hitchcock elabora três colagens de 16 edifícios de prédios de escritórios ou apartamentos tiradas a partir de suas fachadas prontais, assim negando sua totalidade e contexto. Ao posicionar essas fachadas em sequência, criando ruas latino-americanas possíveis, imaginadas e inexistentes, ele mescla trechos urbanos de Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Lima, Buenos Aires, Havana, Cidade do México e Caracas, para enfatizar a unidade que ele acredita existir na arquitetura da região, no sentido estrito da arquitetura, mas também no sentido mais abrangente da cidade latino-americana na modernidade. Essa análise específica será desenvolvida em um dos capítulos da minha dissertação de mestrado, será depositada em maio desse ano e que por sua vez também tratará de discutir em outros capítulos outras camadas possíveis de análise dessa exposição, como eu falei anteriormente, a questão política dessa exposição no contexto geopolítico do pós-guerra, bem como das relações escritas com o campo da arquitetura, para a gente estudar essa exposição não tão explorada pela historiografia existente, ainda não tão explorada, um dos trabalhos fundamentais sobre ela é o do Patrício Del Real, que escreve de dentro do MoMA, que executou agora a exposição Latin America in Construction, em 2015, para a gente entender esse momento como uma passagem fundamental da formação da historiografia canônica da moderna arquitetura latino-americana. Obrigada. Era mais ou menos isso. Obrigada, Laura. Vamos lá, Pri. Está sem áudio, Pri. compartilhar a tela. Deixa a Laura sair para eu compartilhar. Espera que eu estou voltando. Ai, meu Deus. Eu não estou conseguindo descompartilhar a tela. eu acho que se a Priscila compartilhar a dela, ela derruba a Laura. Ah, achei aqui. Acho que pode ser uma estratégia. Stop share, achei, achei. Isso. Pronto, desculpa. Ainda que estratégia indelicada, é uma possível. Agora, deixa eu ver aqui. um minutinho. Vocês estão vendo? Ainda não, Pri. Ainda não, Pri. agora. Oi? Sim. Deixa eu abrir aqui para ficar mais bonitinho. Vamos, meu filho. está passando? Está sim, Pri. Spoiler. Queria agradecer, primeiro, né, admirável organização de eventos, organizadores da nossa mesa, Eduardo Júnior, as parcerias de longa data, Rita, as novas parceiras Isabela e Laura, as pessoas que nos oferecem a escuta e o debate, enfim, não tem dúvida que estamos fazendo o nosso melhor neste cotidiano que vamos bem, né, na medida do impossível. vou apresentar um pedaço do mau caminho que eu tomei na minha pesquisa de doutorado, que é orientado pela Renata Marquês, que se chama Cidades Potenciais e Imaginárias de Memória e Surgente. As emboscadas na construção da cidade e do imaginário me levaram a pensar que a cidade e a audiovisibilidade são campos que apresentam entrelaçamentos e conexões intensas no caso de Belo Horizonte. A cidade republicana foi projetada por uma comissão construtora no final do século XIX, que prontamente criou o gabinete fotográfico da comissão construtora da nova capital. Cabia ao gabinete registrar o desaparecimento do velho arraial Corral del Rey e divulgar as obras a todo vapor da nova capital com o intuito de atrair imigrantes de outros países, principalmente europeus, que deu um pouco errado. Mesmo antes da inauguração da cidade, já é notável a replicação de um repertório fotográfico estabelecido em escala mundial, eurocentrado, não apenas pelo aparato fotográfico, o dispositivo, a câmera, e os processos de fixação da imagem, mas também o projeto e os processos de construção da cidade. Desde o princípio já se fez notável e perceptível o jogo visual que instituiu pertencimento e exclusão, construção e demolição, aparecimento e ausência, memória e esquecimento. Algumas camadas sociais, seus modos de vida, suas formas de conhecimento e espacialidades foram convidados a habitar o restrito espaço da zona urbana e da fotografia e o numeroso contingente populacional que foi eliminado ou atropelado pelo plano ou escolheu ocupar, se refugiar nas bordas, no fora do plano, da cidade e fora da imagem fotográfica. A minha proposta inicial de pesquisa era criar um repertório de fotografias e vídeos a partir das instituições públicas de salvaguarda da memória audiovisual de Belo Horizonte, arquivos, museus, para, diante dessas imagens, buscar os possíveis atravessamentos, as conexões, as narrativas e tentar refletir sobre os múltiplos fluxos de conformação da cidade e da cultura visual. Em um segundo, seria, assim, um gesto de metodologia invertida. A pesquisa começa pelas imagens, parte delas. Percorri erraticamente algumas instituições em busca de fotografias e vídeos que poderiam me permitir tecer algumas narrativas dissonantes e heterogêneas. O laboratório de fotodocumentação Silvio de Vasconcelos, o arquivo público da cidade de Belo Horizonte, o arquivo público mineiro, o museu histórico Abílio Barreto, o museu da imagem e do som, o sistema de pesquisa de acervo da Comissão Construtora da Nova Capital de Minas. Pesquisei os registros visuais com as seguintes palavras-chave, só para a gente ter uma dimensão do que eu estava buscando. Movimento social, movimento político-cultural, manifestação, protesto, revolta, revolução, jornada, levante, passeata, marcha, greve, paralisação, assembleia, atos, sindicato, piquete, barricada, populares, população, operários, operárias, trabalhadores, festa, carnaval, congado, terreiro, quilombo, favela, periferia, luta e resistência. Essas são algumas das palavras-chave. Encontrei alguns poucos registros das narrativas visuais que pudessem confrontar a vertente amplamente conhecida da história enaltecedora de Belo Horizonte e seus homens ilustres. quando compreendi as limitações da pesquisa feita através das palavras-chave com o objetivo de investigar então que cidade é essa que se guarda nos arquivos e com a expectativa talvez ainda teimosamente de encontrar algum ponto de fuga escondido no fundo da gaveta, eu decidi pesquisar a quase totalidade dos acervos audiovisuais disponíveis para consulta de algumas dessas instituições não foram todas, né? As passas onde os buscadores cegos, digamos assim, classificavam imagens através das palavras-chave a fonte. Olhei uma a uma mais de 100 mil fotos e alguns registros videográficos. Pesquisei também os grupos de troca de fotografias disponíveis nas redes sociais como fotos antigas Belo Horizonte Belo Horizonte onde pude perceber quais imagens tendem a circular dessas instituições e quais geram maior engajamento. Diante da pesquisa nesses espaços, me coube perguntar, me restou perguntar de que forma a fotografia, bem como os vídeos e seus agentes contribuíram para a naturalização, potencialização e perpetuação de uma forma específica de fazer e dar a ver à cidade. Como que isso foi também de alguma forma conformando o imaginário. As imagens institucionalizadas trazem a forte presença do que eu vi, o que foi que eu vi? Trazem a forte presença daqueles a quem foi dado o direito à voz, à palavra e à imagem em vistosas fotografias, nos registros em vídeo, na história contada em grandes obras do ordenamento do território, por marcos legais, por ações e articulações do poder público, do poder privado, do poder midiático, foi possível perceber uma pretensa tentativa de organizar não apenas o território, mas também o campo do sensível, do pensamento, do conhecimento, da memória, que é dado não apenas pelo conteúdo que se guarda e preserva nessas instituições, mas também pela trajetória que a produção dessas imagens revela. Uma forma de olhar que ultrapassa o aparato tecnológico, conforma políticas e polícias do olhar e nos levam à direção dos sujeitos historicamente envolvidos na construção desse imaginário, desse contingente de imagens, suas relações de força e a tentativa de dominação dos territórios e dos corpos que aparecem nas imagens essas institucionalizadas. Branquitude, masculinidade, seus projetos e construções compõem majoritariamente as imagens que encontrei nos arquivos. Em frente e atrás da câmera, de tal maneira que se fez importante tentar entender como as imagens contribuíram na construção desse padrão majoritário, que é, na verdade, minoritário, para buscar compreender também as invisibilidades nas visibilidades da imagem. O que aponta Ariela Zulay no texto Desaprendendo Momentos Decisivos da revista Zoom, em vez de conceber a fotografia como um meio de registrar episódios pontuais de destruição, nós precisamos nos perguntar de que maneira ela participou da destruição e, finalmente, analisar como e se, a partir desse reconhecimento, a fotografia pode nos ajudar a imaginar formas de sair dela. Grada Quilomba, na videoperformance que se chama Antígona, questiona e se a história não tiver sido contada corretamente? E se apenas alguns de seus personagens foram revelados como parte da narrativa? Então, talvez, tenhamos uma história assombrada e os fantasmas do passado? E se os fantasmas do passado foram espíritos que estão fadados a vagar precisamente porque suas histórias não foram contadas? E se a nossa história for assombrada pela violência cíclica precisamente porque não foi enterrada corretamente? A presença esmagadora das imagens da arquitetura e do urbanismo projetada e planejada, amplamente disponibilizadas e divulgadas para o público em geral, podem reforçar a visão equivocada de que a memória da cidade é a história desses grupos e de seus territórios. Essas fotografias podem fortalecer o imaginário que mantém práticas de violência de classe, de raça, de gênero e de tantos outros desdobramentos que se mantêm vivos no presente. Neste percurso, foi possível perceber que talvez a memória não seja composta pela falta, mas pelo excesso, um excesso do mesmo, como disse César Guimarães, um excesso de memória vitoriosa, entre aspas, normativa, unilateral e totalizadora que se compõe insistentemente, cotidianamente, por diferentes figurações de poder entre elas. Por diferentes figurações de poder e entre elas as imagens fotográficas e videográficas, entre as figurações de poder, as fotografias entram nessa história, os espaços arquitetônicos e urbanos que também estabelecem ignorância e esquecimento. As fotografias e vídeos circulam no horizonte de determinados regimes visuais, muitos deles autoritários e impositivos, elaborados por organizações e agentes detentores de poder, não podemos negar essa trajetória. A proposta inicial era escapar dessa perspectiva, minha proposta inicial de pesquisa, mas foi justamente nela que eu tropecei, na cilada de uma narrativa hegemônica e algo que se assemelha ao imagicídio, às políticas de dominação da cidade e da imagem, o que, de certa forma, expõe as falhas do meu lugar de pesquisa e do meu lugar de mundo. A visibilidade ou uma certa discursividade e magética ajudou e ajuda a instituir um regime de direitos e privilégios onde a cidade se torna um agente operador de destituição dos corpos e espaços, construindo e aderindo micronarrativas ocidentalizadas, galgando o espaço e inferiorizando através das imagens as diversas formas de existência, de conhecimento, as multipresenças que compartilham e compartilharam e compartilham o território de Belo Horizonte. E aí, depois de tantas curvas, eu percebi que os registros que eu procuro, quando eles não existem, estão em acervos independentes, com moradores, com fotógrafos, com fotojornalistas, com pesquisadoras, pessoas essas que faziam parte dos movimentos, foram corpo-câmera de protestos, greves, passeatas, criaram imagens em comum. Registros esses que foram esquecidos no fundo da gaveta, parte deles sequer foi revelada, publicada, compartilhada. De maneira que estamos elaborando agora um acervo coletivo de imagens. Nesse ponto, eu compartilho a pesquisa com várias agências de imagens e outros pesquisadores. Então, eu fui respirar um pouco fora dos arquivos, embora dentro dos arquivos também tem muitas coisas que salvam, que não salvam. Consciente de que não são raras as memórias dissidentes, aos poucos, vou acessando imagens de Belo Horizonte e região metropolitana que podem tornar visíveis os gestos insurgentes, imagens expositivas que podem colocar em questão os mecanismos de consenso e legitimação. A política de significação criada em torno da sempre nova capital ao longo dos seus anos de construção e infinita reconstrução. Assim, imagino alguns agrupamentos iniciais de que podem ser cidades do que poderiam ser as cidades potenciais. Tendo em mente que Belo Horizonte são muitas cidades, propusemos criar coleções temáticas a partir da confluência entre cidade quilombo, cidades protestas, cidade infância, por exemplo. São pequenas amostras dessas coleções que apresento aqui, apenas ajustamentos ou ajuntamentos iniciais de pesquisas. Perspectivas essas que podem nos permitir pensar não só as contradições epistemológicas do que conhecemos como memória e outros marcos de afirmação de uma cultura hegemônica, mas também nos possibilitam imaginar e articular algumas encruzilhadas que tocam aquilo que parece nunca ter existido, os espaços ativistas e militantes, as classes populares e os espíritos inquietos. É isso. Obrigada. Incrível. incrível mesmo. É incrível. E agora? Como é que eu saio? Não estou vendo ninguém. Agora você vai aí no interromper compartilhamento. Isso. Ah, achei. Aí, voltou. Pronto. Isabel. Isabel. Por favor. Agora eu vou eu, né? Opa. 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 A música eu tô procurando experimentar a janela que eu quero Talvez eu tenha que sair e voltar pra cá Você não tá achando o lugar de compartilhar, é isso, Isabel? Ah, não, agora deu, agora deu Pronto, vocês tão vendo, né? Sim Beleza, só me avisem Eu consigo passar, é? Vocês tão vendo eu passar? Sim Então tá bom Bom, bom dia a todos, obrigado pela presença nesse evento Eu me chamo Isabel, sou aluna de mestrado da FAUC, bolsista FAPES e orientada do professor Eduardo Costa que também compõe a sessão de hoje O trabalho que eu gostaria de apresentar hoje tem o título de A Interface Não Máquina em publicações e exposições da Lina Bobati entre 1946 e 1979 Esse trabalho surgiu, na verdade, como uma questão transversal à minha pesquisa de mestrado na qual eu estudo diálogos intelectuais entre textos e exposições da Lina Bobati e a produção de três diretores responsáveis por um conjunto de filmes conhecido como Caravana Farta Então, durante a pesquisa de mestrado eu percebi que as relações que eu propunha explorar entre textos, impressos e exposições de filmes passavam necessariamente pela compreensão de um tema recorrente na obra teórica e expositiva da Lina Bobati que é a articulação entre as ideias de mão e máquina desenvolvida em textos e a partir de certa iconografia em revistas, jornais e exposições como parte do projeto intelectual dela afirmado em diferentes circuitos de visualidade É um movimento entre reflexão teórica atuação curatorial e propostas educacionais que a arquiteta realiza ao longo de décadas Para isso, hoje eu vou explorar muito brevemente um conjunto documental composto por três impressos quatro textos de exposições compondo a investigação sobre como essa interface mão e máquina está com o estrapolo a mera repetição de imagens e palavras adquirindo sentidos para a práxis na acepção gramistiniana que é uma referência importante para a Lina Bobati Eu busco, então, a caracterização de transformações na obra crítica e na ação institucional da arquiteta através da seleção de episódios significativos entre as suas publicações e exposições confrontadas com as redes sociais e as condicionantes políticas que se apresentavam em cada momento Então, aqui, na primeira imagem que eu compartilho com vocês Quando ainda vivia na Itália Lina Bobati realizou em parceria com Bruno Zevi, Raffaello Carieri e Carlos Pagani a publicação dessa revista que se chamava A Cultura de la Vita que discutia a reconstrução da Itália após a Segunda Guerra Mundial A capa desse terceiro número da revista de março de 1946 é ilustrada pela foto de uma mão sulfida em pedra com dois dedos quebrados A capa se refere à última reportagem da edição que é um texto curto sobre as estatas da Piaça Amazonas que sofreram atos de vandalismo durante a Segunda Guerra Mundial A mão, aqui, é uma metonima do homem e remete à falência de valores da cultura ocidental associados às expectativas sobre o progresso tecnológico da humanidade que conduziram na visão da arquiteta aos conflitos da primeira metade do século XX Cerca de 12 anos depois em 1958 já no Brasil ela publica uma coluna dominical chamada Crônicas de Arte de História de Costume e de Cultura da Vita que mesmo no título guardava ainda uma relação com a revista de 1946 que eu mostrei Essa coluna era publicada no Jornal Diário de Notícias de Salvador e nela Lina Bobardi publicou uma foto de uma mão ferida por uma flecha a gente pode ver isso no centro dessa imagem Embaixo da foto na legenda se lia a mão trabalhando fez o homem a máquina que parece hoje ferir e aviltar acabará destruindo-a? Sentimos que não A milenária experiência do trabalho da mão guiará a máquina Sem mexer em quase nada ainda é ela que dirigirá tudo O otimismo aqui sobre as possibilidades do acesso à máquina informa o início da situação de Lina Bobardi no Nordeste e conduz inclusive a feitura da página do jornal Essa coluna dominical é objeto de desenho da própria arquiteta que explora as possibilidades tipográficas e de composição impressa que ela conhecia muito bem estabelecendo uma proposta alternativa ao design gráfico de matriz concretista que predominava nos periódicos brasileiros da década de 1950 e que para ela estava aliada a uma ideia romantizada sobre a tecnologia e as máquinas Cerca de dois anos depois em 1960 Lina Bobardi publica um artigo intitulado Artes Menores Notas para a Criação de uma Cadeira de Desenho Industrial na revista universitária Angus No texto ela defendia a necessidade de desenvolvimento do desenho industrial brasileiro associado ao conhecimento popular da produção artesanal Uma ilustração encerra a publicação Diversos instrumentos de trabalho se articulam com a mão humana na criação de uma colher A legenda diz O desenho mostra uma colher desenhada rigidamente com o régua e o compasso na procura de uma forma bonita desligada do humano A mão segurando uma colher indica o caminho na procura humana de uma nova forma Aqui, portanto o instinto anatômico da mão é retratado como o caminho mais profícuo de projeto do que a incorporação das máquinas meramente no plano da linguagem A revista Angulos onde está publicado o artigo é uma publicação do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade da Bahia e reúne nomes da juventude universitária da época entre o quadro Albert Rocha Wallace Salomão e Caetano Velou Ainda no mesmo período outro tipo de atuação se dá através de exposições de curta duração organizadas por Lina Bovardi enquanto diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia Ela organiza mostras didáticas com abordagens de varredura da história da arte e também exposições monográficas ou de pequenos grupos de artistas do Nordeste brasileiro É um projeto de difusão das artes plásticas que visa o alcance da população da cidade como um todo mão e máquina enquanto palavras imagens e ideias integram ao menos três das inúmeras mostras as exposições didáticas Ver a Pintura e Arte como História além de uma mostra dedicada ao pernambucano francês A imagem da mão compartilhada está na abertura da exposição dinética Arte como História e é acompanhada por um texto de introdução encontrado nas pastas de documentação do museu que caracteriza a história do homem como a história do seu trabalho a maravilhosa história da sua mão que corrige a natureza A história da arte é também a história da mão do homem que traduz materialmente o seu pensamento Aqui, através da mão discute-se indústria artesanato o status da arte e as categorias criadas na modernidade de trabalho manual trabalho intelectual trabalho qualificado e não qualificado Os artigos em periódicos baianos e as exposições na primeira metade da década de 1960 introduziam o grande projeto educacional de Lina Bovard de três novas instituições culturais para o conjunto arquitetônico do salário do União Salvador o Museu de Arte Popular e o Centro de Estudos sobre o Trabalho Artesanal e a Escola de Desenho Industrial e Artesanal O arranjo institucional pensado pelo arquiteto envolvia parcerias com a CIDN e com o governo do estado da Bahia As transformações impostas pelo golpe civil-militar de 64 e a consequente saída de Lina Bovard de Salvador impedem o desenvolvimento dessas iniciativas Anos depois em 1969 a arquiteto organizou a exposição à mão do povo brasileiro no evento de inauguração da nova sede do Museu de Arte de São Paulo na Avenida Paulista Aqui, mãos e máquinas eram mais uma vez mobilizadas em uma amostra que reuniu artefatos de cultura popular de todas as regiões do Brasil naquele que se tornava possivelmente o museu mais importante da América Latina O texto de apresentação notavelmente curto diz A exposição é apenas uma apresentação de criatividade e de possibilidades Não é uma exposição da arte como consolação Não queríamos que fosse interpretada nesse sentido Não é tão pouco um convite à sobrevalutação de uma produção que exprime difíceis condições de vida Estamos convencidos de que tudo aquilo que pode compatibilizar a miséria deve ser destruído O que eu gostaria de evidenciar através dessa sucessão de revistas jornais e exposições é que a impossibilidade de concluir seus projetos pedagógicos que tinha para o meu BES acabou por nublar uma compreensão importante do projeto intelectual de Lina Bobardi Hoje, nós discutimos muitos artefatos que compõem outras exposições as suas categorias a sua utilidade e nos perguntamos como exatamente a arquiteto imaginava transformá-los em projetos para o design e a industrialização do Brasil O argumento comum aos textos e exposições aqui reunidos chama atenção para o fato de que talvez para a arquiteta a maior importância tivesse nos processos nos métodos e nas inteligências dos quais os objetos expostos são materialização Portanto, mais importante do que artefatos mãos ou máquinas seria o modo como para ela deveriam se dar as interfaces sem romantizações ou simplificações sobre o que a tecnologia trazia para o futuro da humanidade do país E é isso que eu queria discutir um pouco hoje através dessa apresentação Obrigada Obrigado, Isabel Eu já aqui sem sem muita muita demora vou compartilhar Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim Sim Legal Minha internet ela não é das melhores mas se tiver qualquer problema vocês me avisam Eu também vou tentar ser bem breve eu queria aqui antes de mais nada agradecer a Júlia não tão longeva mas já de grande efervescência eu diria também agradecer demais aqui a Rita a Priscila que eu enfim conheço mais claro a Rita os trabalhos mas pessoalmente a Rita também mais recentemente e a Laura e a Isabel obviamente pela proximidade na USP enfim também venho enfim estabelecendo esses diálogos a Isabel especialmente por ser me orientando também queria destacar aqui a presença de vários colegas que fazem parte de uma série de debates que a gente vem estruturando enfim vou dizer que eu sempre gosto de dizer que é sempre a nossa produção ela é sempre coletiva sozinho a gente não faz nada mas dizer então que essa minha brevíssima reflexão ela é fruto de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo junto a esse projeto da FAPESP chamado Cultura Visual História Intelectual e que tem um diálogo com esse grupo de pesquisa do CNPq Arquivos Fontes e Narrativas que também é um lugar para pensar os arquivos e as formas de mobilizá-los em diferentes aspectos e parte dessa reflexão específica sobre as Bienais e Trienais ela está nesse texto que eu publiquei na revista Estudos Históricos que é uma tentativa de debater um pouco sobre essas mudanças epistemológicas da arquitetura a partir dos anos 70 mas especialmente mas que mudanças em algumas disciplinas que acabaram por influenciar a arquitetura como a filosofia antropologia e a arqueologia em especial muito brevemente eu não vou começar a falar sobre uma história das formas de exibir a arquitetura ou de pensar a arquitetura como uma forma de exibição também isso seria um trabalho outro mas dizer aqui que a gente começa a perceber especialmente a partir dos anos 50 uma série de manifestações que vão deslocando esse lugar do espaço expográfico do tema da arquitetura como uma forma de pensar a arquitetura nesse processo expositivo aqui a exposição American National Exhibition que aconteceu na Rússia na União Soviética uma exposição muito importante nessa dimensão da visualidade do casal Ems essa exposição que também é muito emblemática que aconteceu em Estocolmo sobre o modelo de qualidade de vida onde a cidade é debatida de uma forma muito participativa aqui com um lugar já muito sensível da antropologia com esse lugar do corpo como lugar de processo aqui uma outra exposição eu estou sinalizando só para algumas para mostrar como os debates vão se tensionando existem outras obviamente muito importantes aqui essa exposição sobre a Ecole de Boussard é que aconteceu no MoMA entre 75 e 76 que é uma espécie de ponto de giro para entender a materialidade dos documentos já é aqui que digamos o documento que representa a arquitetura ganha autonomia em relação à arquitetura então começa-se a debater também esses artefatos dentro de um sistema arquitetura digamos assim destacar uma outra exposição que não é uma exposição de arquitetura mas que é uma exposição que fala sobre a imaterialidade uma exposição dentro do Pompidou curada pelo Jean-François Lyotard que é uma exposição muito importante para esse debate sobre o imaterial que também acaba tendo uma certa reverberação no mundo da arquitetura e mais recentemente já não tão recentemente tem quase 20 anos a exposição mas essa exposição que é um marco das formas de pensar exposições de arquitetura não como um debate específico sobre artefatos documentos ou eventualmente sobre uma arquitetura tenha sido ela produzida ou não mas uma exposição que pensa o processo de reflexão do arquiteto ou de um escritório de arquitetura ou seja essa ideia de estar dentro da cabeça do arquiteto e como que a gente expõe essas formas de pensar essas formas de fazer arquitetura então aqui a gente tem de fato um ponto de giro e me parece aqui uma sinalização esse debate sobre as formas de exposição e o espaço expositivo a curadoria ela ganha densidade de fato a partir do final muito em função desse desse lugar que a exposição vai adquirir dentro do meio da arquitetura mas também pela projeção que o espaço expositivo e as exposições vão adquirir dentro dessa dinâmica da arquitetura então aqui o Bernard Bagdell que é um professor de história da arquitetura mas também muito conhecido pelo seu trabalho de curador de exposições de arquitetura ele fala um pouco sobre esse lugar que os materiais vão assumir invocando os contextos ambientes ausentes e assim por diante ou seja não se trata mais de expor simplesmente o edifício falar de uma concretude material mas de tratar de temas mais amplos invocando essa questão mais da imaterialidade digamos ou das formas de se pensar arquitetura depois a gente tem aqui voltando um pouco para pontuar essa questão das bienais o marco inaugural das bienais de arquitetura como nós conhecemos elas hoje então a gente tem aqui a Bienal de Arquitetura de Veneza do Paulo Português invocando ou pensando sobre essas novas formas de se equacionar arquitetura chamando arquitetos para pensar sobre esse debate aqui ainda num viés obviamente muito pós-moderno e é muito interessante influencia muito e ela digamos carrega até os dias de hoje não em termos linguísticos na relação com a arquitetura mas nas formas de se pensar arquitetura ou seja a visualidade da arquitetura ela importa menos na reflexão mas as formas de manejar e entender a arquitetura em grande medida ela é carregada para a contemporaneidade e aqui a Giovanna Borazzi uma das diretoras e curadoras do Centro Canadense de Arquitetura vai falar um pouco sobre o lugar e a função que a exposição de arquitetura assumiu na contemporaneidade ou seja essa ideia de que a exposição é uma ferramenta estratégica de desafiar posições introduzir novos temas questionar tópicos ou seja ela é uma espécie de ação o ato que transforma o sistema da arquitetura e daí a gente tem a partir disso ou seja a partir do entendimento de que uma exposição e o trabalho curatorial ele passa a ser um ato de transformação um ato transformador da arquitetura há uma espécie de grande explosão do sistema de Bienais e Trienais no mundo é claro que aí a gente também deve ou seja são muitos temas para a gente debater isso a gente pode ficar aqui horas e horas debatendo esse tema mas a gente também é importante lembrar como a dinâmica de financiarização da cultura também projeta para as Bienais um lugar importante de reposicionamento das cidades num contexto global onde a cultura tem uma potência econômica importante na definição política dos estados então é quase que natural que os países desenvolvam suas Bienais sejam elas de arte mas também de arquitetura já que nessa relação mais direta com a cidade e aqui eu trouxe algumas expressões mais do que esse novo positivo que é então um modelo que não apresenta mas tensiona a arquitetura aqui as controvérsias do monolito no pavilhão chileno de 2014 na Bienal de Veneza onde foi apresentada nesse sistema construtivo do governo além de chileno ou seja o artefato em si ele carrega um problema e tensioná-lo como uma espécie de matéria que tem uma vitalidade e transforma o debate transforma a reflexão então ele é recuperado e levado ao espaço expositivo como essa espécie de matéria que tensiona o debate e aqui por último uma imagem que me parece muito emblemática de uma exposição da última Bienal de Arquitetura de Chicago nesse projeto que se chamava Descolonizando o Centro Cultural de Chicago onde aconteceu boa parte da Bienal e que dizia já falava um pouco sobre o próprio edifício como ele em si a própria materialidade dele carrega a violência de um trabalho explorado para a constituição de um discurso sobre a cidade e sobre a cultura norte-americana e especificamente de Chicago ou seja então a gente está falando muito mais em estratégias do que simplesmente na exibição de uma arquitetura que por si só já estaria consolidada mas como podemos os moldes talvez do que a Priscila nos mostrou mas como podemos através de estratégias e agenciamentos propor novos novos debates e consequentemente transformar a arquitetura é isso que eu tinha para apresentar espero que não tenha sido muito longo obrigado agora obrigada vamos lá Rita está sem estava sem microfone então gente muito muito obrigada quero também aqui dizer publicamente da minha felicidade com a organização desse evento as conexões não caem as conversas são tem acontecido assim na sua completa duração prevista então apoio técnico coordenação do evento vocês estão de muitos parabéns eu acho que a gente depois tem que fazer uma avaliação de como esse formato foi bem sucedido e possibilitou esses encontros também quero super agradecer a Júnia e Edu que depois das nossas conversas iniciais Ju e Pri quando a gente tomava café na rua tocaram a organização da mesa foi um encontro muito feliz sobretudo a oportunidade de conhecer os trabalhos de Laura e Isabel a gente fez uma conversa prévia que foi nos dando mais familiaridade e eu fiquei pensando que quando eu propus o resumo para essa mesa a minha intenção era usar alguns exemplos para apresentar o que era a minha pesquisa que é uma tentativa de uma certa forma prospectando um método sobre pensar por imagens por isso a minha ideia de discutir aqui o conceito de Walter Benjamin de imagem dialética como a pedra-chave dessa reflexão mas desde que a gente conversou fiquei imaginando que eu não precisava de nada dos exemplos não precisava dos documentários nem do filme de ficção que eu tinha me proposto a usar porque as conversas aqui eram muito férteis nesse sentido é possível falar dialeticamente das imagens que cada um de vocês trouxe por isso que eu nem estou fazendo uma apresentação dos três filmes que eu disse que usaria lá no resumo que são o documentário do Alexander Klu que se chama notícias da antiguidade ideológica um documentário também produzido por algumas pessoas aqui em Belo Horizonte o Ayano Benfica Camila Bastos o Cris Araújo e o Pedro Brito um curta que se chama Conte Isso Aqueles que Dizem que Fomos Derrotados que é um filme sobre as ocupações em Belo Horizonte e finalmente uma ficção do israelense chamado Nadav Lapid uma ficção que se chama Sinônimos estou dizendo isso porque depois a gente pode continuar a conversar sobre esses filmes mas eu gostaria muito de dizer que eu fiquei muito impressionada com o quanto os trabalhos que estão nessa mesa se valem dessa reflexão e dessa dialética das imagens seja seja na investigação dos gestos dos fotógrafos que Júnia pelos quais Júnia pergunta na pesquisa dos fascículos seja nos trabalhos da exposição que Laura investiga seja nos filmes que a Isabel no trabalho da Isabel de modo geral mas sobretudo nos trabalhos de Priscila e Eduardo porque no caso da Pri até já falei com ela que é fascinante ver como esse trabalho tem muitas camadas de investigação viu Priscila e você está se esmerando a cada vez mais quanto mais você fala melhor fica a gente fica louco para ver o trabalho a tese concluída porque é um olhar muito arguto é uma investigação lá na medula do problema essa pergunta que você está dizendo quais são as histórias que a gente não contou e quais histórias faltam contar então acho que você já deixou para trás suas referências teóricas e é você quem vai desvendando a dialética por trás dessas imagens a foto que ficou aqui um tempão que é a do sindicato dos jornalistas os meninos com as câmeras aquilo ali é educação do olhar aquilo ali é um treino para uma investigação quer dizer essas crianças agora são os adultos que já estão treinados com as imagens então é uma pesquisa maravilhosa e no caso do Eduardo eu fico também super instigada a pensar sobre o quanto o jeito como você coloca as exposições Edu o quanto isso é benjaminiano na raiz do problema porque tem esse par você consegue falar das exposições exatamente no par apresentação e representação então tem um jeito de mostrar mas tem também quer dizer tem uma vontade de mostrar mas tem também você vai falando do limite da possibilidade dessa dessa mostra o que é cada exposição como uma possibilidade de mostrar então o que cada exposição representa politicamente para o campo então de fato tem uma reflexão epistemológica ali que me interessa muito assim sabe e é é isso né assim então acho que está aqui em jogo a gente discutir o que é um arquivo o que a gente faz com ele o que é uma fonte quando é que a gente considera que essa fonte é só um pretexto para fazer a pesquisa por trás da fonte né Pris você já contou isso estava procurando as coisas num arquivo não estava não estava não achava e aí você virou dobrou a esquerda e falou ó a resposta está no arquivo que eu não suspeitei existir né então eu acho que isso para mim é o melhor exemplo da pergunta benjaminiana né assim se essa é a tal da crítica imanente que Benjamin ficou defendendo que a gente fizesse com as obras né essa é a reflexão de dentro do material que eu estava dizendo aqui né no resumo se a imagem é matéria da arquitetura né a crítica da arquitetura feita por meio das imagens é essa que a gente está fazendo aqui né é o que se deixa ver e como a gente olha para o que se vê né então isso é de fato a tal da crítica no material a crítica de dentro não é só um comentário sobre a fonte não é um comentário sobre o arquivo é na verdade um entender do modo como esse arquivo chegou até a gente né então tem tem uma espécie de modo de apresentação desses acervos desses arquivos dessas fontes mas é também o modo como a gente os recebe né o que ele provoca em nós porque o que é o Charles Ines consumido como ícone de uma determinada uma determinada ideologia do design né e o que é o Charles Ines um pensador por meio das próprias formas assim então é eu acho que a gente está foi uma mesa muito muito feliz para mim porque eu estou atrás mesmo desse avanço o meu interesse nessa reflexão sobre as imagens quando eu fico lá pesquisando as insurgências mais do que investigar a repercussão espacial é um pouco entender como contar essa história que não é a história dos lugares construídos mas é a história das tentativas dos lugares né de existir ou a história daquilo que se deixou representar num desenho numa imagem num filme porque era uma uma vontade de um espaço vontade de uma cidade né então é acho que todos esses exemplos aqui reforçam a frase que eu também coloquei no resumo que é uma frase que eu tenho um amor por ela numa carta que o Benjamin escreveu para o Martin Buber e na verdade é uma frase que ele tira lá do Goethe dizendo que a cidade permitia a ele entender que todo fato já é teoria e então não precisa de texto para explicar a cidade né a imagem que eu vi pela qual eu entendo a cidade a experiência que é uma experiência imagética já é a sua própria teoria e não obstante eu preciso escrever sobre essa teoria então esse é o desafio benjaminiano né a imagem dialética é uma ferramenta para escrever mas que texto é possível então a pergunta para o Edu para a Júnia para a Priscila né para a Laura e para a Isabel é assim que texto vocês vão escrever a partir dessa reflexão nas imagens né porque não é sobre as imagens é olhar para a imagem e pensar sobre ela que é assim epistemologicamente né Edu que me interessa muito em Benjamin porque isso está tudo lá assim é assim que ele olha para as peças do Brecht é assim que ele olha para o trajeto que ele faz entre a casa dele e a biblioteca nacional da França encontrando um monte de edifício velho e abandonado e dizendo eu preciso olhar para isso aqui muito com muito cuidado com muito detalhe porque é aqui que está a história que eu quero contar uma história que já acabou que morreu que foi abortada que foi interrompida né então eu acho que é isso assim e no meu interesse né onde eu vou com isso é de fato numa perspectiva de crítica de arquitetura que não é crítica dos edifícios né entendendo que a crítica da arquitetura pode estar na fotografia está no filme a crítica da cidade não está na crítica dos planos nem na crítica dos espaços construídos né ela está nas hipóteses que todos esses objetos levantam sobre sobre a cidade mas que todos eles né tem a ver nos dias de hoje assim as duas frases que Júnia e Priscila falaram aqui assim a gente precisa fazer essa reflexão nas imagens a despeito da tirania delas né Júnia que é a frase lá da Margarete dois dias atrás e essa expressão do César Prick depois você tem que me contar onde que está essa ideia do excesso do mesmo né o mais do mesmo né que se fosse hoje eu diria assim esse tudo demorando em ser tão ruim nas nossas imagens cotidianas né então é isso falei acelerado muito obrigada viu gente pela oportunidade dos encontros na montagem na preparação dessa mesa e hoje foi muito joia fantástico Rita muitíssimo obrigada a sua habilidade arguta conseguir percorrer todos os trabalhos assim dessa forma tão acertada né a partir dessa reflexão benjaminiana e também uma reflexão sobre o olhar né assim que está aí de alguma forma perpassando de alguma forma se recolocando sobretudo nessa consideração em torno daquela imagem dos sindicatos jornalistas mesmo essa educação do olhar né acho que muito do que vivemos talvez venha por ter preterido uma certa educação do olhar né também assim um certo preterimento dessa educação é bom acho que eu tenho várias considerações aqui eu acho que eu passo talvez a primeira palavra para Edu que eu já abri se você quiser complementar ou então a gente faz não podemos fazer junto né muito legal Rita acho que é isso né a gente não está aqui acho que são movimentos me parece né a gente teve ali nos anos talvez 90 né um interesse pela imagem como esse novo meio a partir do qual poderia dizer sobre outras coisas não narradas né nos textos mas hoje acho que a gente tem uma mudança né de entendimento eu estou falando isso mais do Brasil me parece né mas e no Malito não sei se você concorda né mas essa a gente está fazendo um entendimento talvez mais contemporâneo de que é isso né a imagem não é por si só aquilo que ela representa né mas é digamos o a força que ela tem atuando politicamente na construção do significado sobre história da cidade da arquitetura né então a gente tem aqui uma enfim não só uma representação de uma arquitetura que seja né ou da cidade ou de um fato da cidade mas a gente está entendendo que essas imagens elas têm uma vida né têm uma história então a gente precisa entendê-las como processo né eu acho muito legal né por exemplo o trabalho da Júnia enfim muito pontualmente né se eu posso dizer mas eu acho que tem um pouco essa coisa do processo né de como produzir a reflexão né então é uma espécie de o que a Júnia está fazendo é uma história da historiografia né de como que aquelas imagens elas também percorrem a e são fundamentais né para a produção de uma de uma narrativa de uma nova narrativa sobre a a história da cidade e consequentemente como o arquivo é um lugar fundamental para esse processo né ou seja para a gente compreender essa transformação esse novo esse outro processo né essas formas de de narrar o arquivo é de fato um instrumento fundamental desse processo né acho que tem alguma coisa que me parece né ainda que eu seja orientador mas no trabalho da Isabel né que é um pouco esse esse talvez um deslocamento nesse sentido de não olhar para o trabalho da Lina Bobardi de uma forma estanque né mas cruzando digamos espaços de expressão onde a visualidade tem o seu lugar fundamental né então nesse entrecruzado entre publicação e exposições né a gente consegue perceber narrativas que percorrem né projetos que percorrem e que são processos né de de debate né da Laura acho que tem aqui uma coisa muito interessante né que é essa produção de uma narrativa visual eu fiquei Laura talvez uma sugestão olhando para o seu trabalho eu fiquei me perguntando o que o MoMA estava produzindo em termos de design gráfico nos outros catálogos né e o que esse catálogo se diferencia e como que a gente pode ver aí algum outro projeto ou mesmo projeto institucional né enfim é uma uma pergunta bastante ampla né e para a Priscila nossa Priscila que legal eu acho que você tem um trabalho assim de uma potência estrondosa eu diria porque ela é casa assim é muito legal né você falou eu vi mais de 100 mil fotos nossa que loucura né mas talvez seja um pouco isso né de quase uma comprovação da violência né ou da tirania se a gente quiser não só das imagens mas dos arquivos também que eu acho que o seu tema me parece muito do arquivo né talvez mais do que as imagens e aí você nos dá uma resposta que eu acho que é fundamental que é da necessidade também de produzirmos novos arquivos que me parece que é isso que você está fazendo né ou seja é uma espécie de contra-arquivo que você está propondo que é uma forma de enfrentar a tirania do discurso oficial né então a forma que a gente tem e isso é muito interessante porque tem alguns teóricos eu gosto muito de um de um texto do David que é um arquivista chefe da Cité d'Architecture na França em Paris em que ele diz né os arquitetos se transformaram hoje em arquivistas ou seja é isso que você está fazendo e é muito interessante porque é o que a Rita disse né é um pouco esse lugar ampliado do que é arquitetura é um entendimento né eu particularmente não gosto muito desse termo ampliado porque remete muito ao texto do Wiedler e não acho que é exatamente o que o Wiedler está falando é uma coisa um pouquinho diferente né não sei se Júnia concorda mas é alguma coisa um pouco diferente nesse sentido de que é mais mais ao pé do que a Colomina está falando né de que arquitetura não é construção a gente tem que entender né que o trabalho do arquiteto ele transcende e ele se expande para além do sentido construtivo né para além desse sentido de que somos profissionais treinados para construir né nós somos profissionais sim treinados para construir mas que que constroem com muitas outras ferramentas muito para além da pedra do tijolo seja o que for que constrói uma materialidade de uma casa né ou seja uma exposição por exemplo pode sim e acho entendo dessa forma que é um ato construtivo que intervém na sociedade e transforma a cidade se a gente quiser né então é isso né propor uma um novo arquivo de alguma forma é construir uma contra narrativa ou talvez né uma nova narrativa porque parece contra parece que nunca é né talvez esse esse termo ele não chegue aí ao lugar da narrativa é uma narrativa importante para a gente construir uma nova e uma nova perspectiva de cidade né que me parece que é isso que você está propondo para a gente né então eu não sei assim é uma leitura bom e daí talvez né voltando para a Rita creio que a Rita deva ter saído da sala porque ela estava em duas salas simultâneas então acredito que ela tenha ido para outra sala mas é um pouco isso que ela falou né da crítica imanente ou seja o que tem o que é de fato uma fotografia ou uma imagem né o que de fato é isso que estamos tratando não é só uma representação de outro né de algo que é outro como como essa espécie de janela que congela um tempo né mas ela é uma uma ação efetivamente né e consequentemente um ato construtivo se a gente quiser destrutivo de algum modo também pode ser mas ela me parece estar muito mais nessa perspectiva de intervenção né ou de possibilidade de transformação do entendimento cultural do que é arquitetura e do que é cidade né bom acho que é para começar acho que a gente pode são essas as questões que eu queria colocar Júnior eu queria só aproveitar esse gancho essa essa dimensão de uma de talvez uma tentativa de entendimento da imagem muito mais na dimensão desse evento fotográfico pensando especialmente na fotografia que é algo que é muito colocado também pela Ariella Zulay desde já algum tempo assim essa dimensão de alguma forma expandir para além e aí eu concordo com essa crítica à ampliação colocada no vídeo e o que a gente está colocando é talvez menos ainda né quer dizer de fato não está na dimensão de uma disputa do que é o objeto arquitetônico acho que ele ainda está muito nesse sentido naquela ampliação de 2005 mas eu acho que é isso assim tem uma disputa por um estudo ou uma tentativa de chegar nessa imagem e lidar com ela que implica lidar com esse gesto fotográfico que implica lidar com o acontecimento fotográfico ou seja com atores envolvidos quem está atrás da câmera onde a câmera está em que momento isso se dá e eu acho que é um esforço que eu vejo muito na Ariella Zulay e é o que eu vejo quando a Pri reconhece esses outros arquivos porque reconhece um gesto fotográfico que se dá de outra forma que se dá segundo outro regime uma atividade fotográfica uma atividade do próprio fotógrafo que se dá em completo outro regime do que os fotógrafos de um arquivo oficial ou enfim do que muitas vezes fotógrafos estarão envolvidos com a construção de imagens que tem uma certa legitimidade já instaurada de saída então acho que tem também essa dimensão do evento do acontecimento fotográfico como que esse corpo e esse gesto fotográfico vão gerando outras camadas na forma de lidar com essa imagem porque também implicam quase que outros enquadramentos possíveis e portanto outra imaginação de cidades e aí eu acho isso eu acho isso bastante enfim algo que tem me tocado bastante vejo isso muito nesse movimento da Frias e também em outras fontes essa questão com a Ariella Zulay também e ainda vejo assim eu fico percebendo como que tem essa dimensão sobretudo por parte talvez da Laura enfim um pouco nesse trabalho que eu tento fazer nesse fascículo essa dimensão desse artefato dessa imagem artefato dessa consciência de que o regime de circulação dessa imagem implica muito das possibilidades de relação que teremos também com essas imagens então um pouco como que essas imagens elas não são instâncias abstratas elas têm ali todo um circuito de possibilidade de aparecimento também isso incide na relação que construímos com elas as legendas necessariamente também estão atuando em cima dessa dimensão do artefato e aí nesse sentido assim desse artefato enfim dessas dessas camadas que compõem o regime de visibilidade de aparecimento eu acho que a exposição a curadoria vem como se fosse uma complexificação também disso dessa dimensão de artefato das imagens portanto a situação também dessas imagens e de fato talvez assim essa saída por exemplo esse movimento da pegada da esquerda para encontrar em outros em outros conjuntos visuais as suas fontes que é o que a Priscila ilustrou muito bem eu acho que tem também uma disputa sobre o que é arquivo não só uma disputa do que porque elas estão fora do arquivo mas em que medida isso também não constitui um arquivo então acho que tem uma disputa pela natureza documental uma disputa pelo próprio corpo do documento e aí de fato o documento como uma disputa o documento em disputa e aí no sentido também já aproveitando essa reflexão o documento em disputa não necessariamente para uma historiografia ou para uma narrativa historiográfica seguindo os regimes da historiografia mas também para uma imaginação um documento disponível para uma fabulação e aí lembrando muito de novo Dar e Ela Azulá e o da Saíde Hark como que essa disputa pelo próprio conceito de história potencial que está nesse título dela então é uma disputa do arquivo do documento mas uma disputa porque construção narrativa é essa que não necessariamente vai seguir as leis de um regime historiográfico estrito-senso então acho que isso é uma uma questão também vou passar a palavra para as meninas comentarem como sentirem a vontade Julia e se a gente fizer abrir para se alguém mais quiser fazer algum comentário daí a gente pode todo mundo fazer também manifestações e a gente também responde já pelo menos no primeiro bloco perfeito não sei se alguém quer fazer alguma colocação talvez não ninguém está esperando oi eu queria falar sobre a colocação que você fez sobre o meu trabalho que foi uma coisa que você falou na minha banca de qualificação sobre as outras produções do MoMA e eu fui atrás disso foi uma indicação sua para ver aquela exposição de fotografias The Family of Men isso abriu uma perspectiva de análise muito legal porque tem paralelos apesar de não ser uma exposição de arquitetura tem paralelos muito nítidos com a exposição que eu estudo porque com essa coisa de tentar dissolver as barreiras nacionais e criar uma consciência de grupo o editor The Family of Men vai fazer do mesmo jeito legendo temas universais da vida do homem comum e elas vão coincidir nesse momento do segundo pós-guerra nessa intenção de apaziguar os conflitos e essa coisa meio que vinda da ONU nessa Family of Men eles até transcrevem um trecho da ONU então eu achei muito interessante fiquei com vontade de pesquisar outras exposições organizadas nesse mesmo momento que pudessem abrir essas perspectivas de análise possíveis então queria agradecer a indicação porque talvez sozinha não teria ido atrás disso perfeito Laura eu acho que a gente pode então o Leonardo falou aqui que quer fazer uma pergunta ou colocar uma questão aí depois a gente pode também se alguém quiser se manifestar pode ser só um comentário assim elogioso ou não mas enfim fiquem à vontade Leonardo por favor Laura mas ela acabou respondendo parcialmente agora eu queria ouvir mais essa pesquisa porque acho que por uma unidade temática me interessou muito quero ler quando você defender mas fiquei pensando nesse jogo que você coloca e que você retomou agora entre essa homogeneidade e uma diversidade me parece que a partir da década de 40 quando a América Latina o nome o enunciado político América Latina se coloca é necessário essas práticas que apontam para essa homogeneidade mas que isso é feito de maneira destacada de fato essa arquitetura da cidade na qual ela está colocada em outras iniciativas eu ia te perguntar se você conseguiu chegar em outras exposições ou iniciativas do MoMA ou de outros institutos e instituições estadunidenses que fazem um pouco esse contraponto eu fico lembrando ainda na primeira metade do século XX quando exposições ou publicações não evocavam a ideia de América Latina mas evocavam a ideia de América simplesmente como a diversidade e o exercício de situar essas arquiteturas nas cidades e em um outro sentido mas que me parece não sei se estou errado mas me parece que a concorrência entre essas duas perspectivas da diversidade e da homogeneidade não desaparece ao longo da segunda metade do século XX enfim depois da segunda guerra mas elas são sempre colocadas de maneira se retroalimentar não sei fiquei muito curioso queria também te ouvir um pouco mais mas era só isso parabéns aos organizadores e às expositoras então o próprio organizador ah desculpa desculpa se tem mais alguém que quer fazer uma questão e daí a gente segue na sequência não sei se daí a Júnia aqui enfim bom vamos ver se alguém tem mais alguma questão acho que seria ótimo se tiver mais gente que queira fazer alguma colocação a gente vai reunindo se não a Laura já segue bom Laura por favor acho que pode ser Laura Priscila Isabel e a gente depois faz uma outra rodada Edu Júnia desculpa Oi Carlos Oi Carlos é desculpa é que eu demorei aqui a abrir mas muito rapidamente assim uma coisa que eu enfim que eu vi há várias meses né assim do grupo assim e várias coisas foram colocadas em questão que a gente tem pensado e uma coisa que eu tenho pensado assim acho que é mais para talvez dividir é é muito nesse sentido dessa construção de imagem né essa disputa do imagem imaginária essa coisa que alguns autores falam como Hayden White o Eduard Glissant assim de que a gente tem que disputar o imaginário tanto quanto ou até mais que as racionalidades e tudo e e acho que essa ideia de construir imagens né eu tô fazendo um curso no MoMA é sobre é acho que é reimaginar a negritude arquitetura espaço tal o curso tá acontecendo agora muito interessante assim e com vários artistas e arquitetos tudo e aí assim é isso acho que é uma questão super fundamental que acho que vários autores que estão ali no no curso assim que eles convidaram pra falar o curso é um curso livre né pra qualquer interessado e aí tem uma parte lá que eles definem o que é arquitetura e é interessante ver assim né como os negros negros assim falam muito sobre essa coisa da construção do espaço mobilizar pessoas organizar fluxos mais do que falar sobre uma profissão liberal clássica assim e etc né acho que isso é uma questão importante acho que é um sintoma e o resultado e uma e uma condição por um lado e por outro fico pensando assim sobretudo agora nesse momento de isolamento assim e sobretudo com as carências materiais que a gente tem no Brasil e também pensando um pouco nessa perspectiva de como atuar né na sala de aula e etc tudo assim de que enfim há também um obstáculo assim acho que sim tem isso da imagem mas eu fico dividido um pouco em como que eu vou como é que a gente vai sabe construir coisas também sabe assim como como abordar esse universo esse conjunto de imagens de forma produtiva para que ele seja considerado numa numa análise e numa produção arquitetônica é uma produção muito na produção arquitetônica assim que eu é uma coisa que tem me preocupado bastante que é um pouco essa uma leitura do projeto como se fosse um lugar de autoridade como se fosse um lugar na qual boa parte dos alunos com o qual eu dialogo em maior proximidade não se sentem muito à vontade a ideia de construir não só as imagens mas assim construí dando só um exemplo prático final assim acabei de negar participar de uma banca de um aluno orientar um aluno que ele queria fazer uma coisa relacionada a quadrinhos etc eu falei cara desculpa se eu estou muito preocupado em se vocês consigam botar um prédio de pé sabe assim acho que isso é uma urgência do país a gente vai ter que reconstruir esse país aí assim é um pensamento raso meu sabe eu estou dizendo mais o sujeito de como estou tentando me equilibrar um pouco nesses dois universos entre a construção das imagens e a produção de arquivos novas fontes como é que a gente lida com o cotidiano de sala de aula que às vezes é super complexo nesse sentido excelente Carlos acho que esse debate é absolutamente fundamental assim acho que mas a gente já já entra nele é ninguém mais tiver nenhuma colocação a gente pode seguir então Laura Priscila Isabel enfim não sei se Júnior quer comentar antes mas acho que a gente pode depois eu e Júnior fechar fazer mais um fechamento Leonardo sobre a sua questão eu queria falar que nem o próprio Hitchcock estava convencido do ponto dele ele é muito ambíguo o tempo todo porque uma hora ele vai falar que a arquitetura latino-americana tem uma consistência geral natural daquilo e ao mesmo tempo ele vai ressaltar as diferenças do dado nacional ele vai ressaltar o uso de cor na arquitetura peruana o uso do concreto armado no caso brasileiro e com isso ele certamente vai colocando o Brasil como protagonista dessa história e esse dado da arquitetura brasileira ele vai retomar lá de Brasil Builds que é aquele momento inaugural de consolidação da historiografia clássica da arquitetura moderna brasileira então ele vai criando pontos de aproximação e de distanciamento com essa narrativa já consolidada se contradizendo o tempo todo porque ele vai mostrar 47 obras de países diferentes tentando não colocar o dado nacional como prioridade mas sim o dado estético arquitetônico e criando essas aproximações formais e no final do catálogo ele vai anular toda essa pluralidade que ele mesmo construiu colocando aquelas fachadas urbanas associando a nova arquitetura moderna latino-americana ao modelo do arranha-céu norte-americano nessa corrente misiana então eu acho que ele também estava confuso ele não estava muito certo e vai tentar dar conta de vários assuntos que ele vai que não estão muito resolvidos para ele ainda e até mesmo essa história de quando a América Latina passa a ser uma entidade retomada na trajetória de exposições do MoMA tem um historiador que acho que acabou de defender o mestrado que é o Eustáquio Cota Júnior que ele estuda a exposição da coleção de arte latino-americana do MoMA que é organizada em 43 ela apresenta a aquisição de obras desde 31 ou 33 até 43 que vai ser a primeira vez que o MoMA vai utilizar o termo arte latino-americana antes disso será privilegiado o dado nacional inclusive nos temas das exposições vai ser organizadas as exposições de diversos temas sobre a produção mexicana e brasileira em especial então Brasil Gui é muito significativo disso mas também 20 Centuries of Mexican Art e também tem uma de exposição de pintores cubanos e então essa exposição do catálogo de arte latino-americana vai ser a primeira vez com que acontece essa leitura continental apesar do organizador que é o Lincoln Kirsten privilegiar ainda o dado nacional ele vai organizar essas obras por país então é um assunto que eu venho me deparando muito tentando entender o que que essas exposições estavam tentando colocar enquanto América Latina e essa exposição que eu estudo de 55 ela vai coincidir com o momento que o termo arquitetura latino-americana vai se tornar recorrente na historiografia antes disso são poucas as menções a uma arquitetura global latino-americana então ela vai e também ela coincide com o próprio a própria aparição do termo América Latina do ponto de vista oficial que é quando a CEPAL vai ser vai ser criada e acontece esse reconhecimento internacional da América Latina comunidade e eu fiquei curiosa para saber sobre a sua pesquisa também porque que você se interessou gostaria de saber acho que depois vocês podem trocar e-mails aqui pelo chat você colocar seu e-mail aqui eu te mando uma mensagem para a gente se falar obrigado Laura eu gostaria só de fazer uma colocação pode ser que me ocorreu agora quando eu comecei a ver esses debates primeiro vocês estão todos de parabéns que eu acho que tudo que eu ouvi durante essa semana foi uma revolução porque é muita informação ao mesmo tempo agora mas uma coisa que me chama atenção especificamente na ideia do documento é essa nova maneira do olhar que é eu acho que basicamente todo mundo fala na maneira de se ver as coisas o universo e a arquitetura e como isso de uma maneira pode gerar um novo repertório construtivo quer dizer eu vi aquele filme dos aimaras e da arquitetura aimara quando ele mostra um novo repertório então é só mais uma provocação de ver como a gente faz movimentos pendulares né sempre relacionados ao olhar e e ao a nossa maneira da gente encarar os espaços né meu nome é Teba eu sou professora de arquitetura da UEL em Londrina Paraná fazer só uma provocação mesmo de como as coisas estão ligadas né e como a gente pode ampliar o repertório e parabéns a todos obrigado Teba obrigado Teba vamos lá Priscila nossa tanta gente de todos os lugares desse país muito legal esse encontro eu acho que eu tenho pouco a acrescentar assim nessa discussão primeiro dizer que eu acho que essa mesa foi incrível eu fiquei muito admirada com os trabalhos de Júnia que um pouco acompanhei Eduardo Laura Isabel enfim Rita vou sair vou sair desse encontro deslocado assim né operando movimentos dentro de mim ressoando de várias maneiras assim sobre essas questões eu acho que principalmente do Carlos e da Teba eu fiquei imaginando vários desdobramentos né é claro que tem uma coisa que eu sinto sempre eu acho que vocês devem sentir algo nesse que aponta nessa direção que é um pouco pertencer a um não lugar assim porque acaba que às vezes parece que a pesquisa não é tanto da arquitetura porque não está tratando de objetos construídos de fato às vezes parece que a pesquisa não é tanto da fotografia não é da arte e a gente vai ficando ocupando esse lugar nenhum né mas ao mesmo tempo esse lugar nenhum é talvez um dos lugares mais potentes assim porque ele vai causando fissura nessas disciplinas né também da história também da memória esses esses tantos das ciências sociais esses tantos debates que estão promovidos e que que a imagem pode despertar né e eu fico estou muito lidando com essa questão da construção assim até por experiência própria essas discussões essas discussões de repente do momento que a gente precisa se voltar mais para o não construir né não fazer nesse sentido portanto as coisas que tem para ser ocupadas e transformadas e não sei portanto que essas cidades as cidades principalmente as cidades grandes elas estão consolidadas arquitetonicamente construtivamente dentro de mecanismos opressores assim né então será que a gente consegue transformar esses mecanismos não construindo né que é uma discussão muito que a gente está tendo principalmente no campo do patrimônio enfim é um pouco isso que eu queria colocar assim né talvez pensar numa anticonstrução mas no sentido não não figurativo assim né não de não ter concreto armado cimento não nesse sentido né mas que operem em várias escalas assim né do objeto construído até os objetos sensíveis né a circulação desses objetos sensíveis que podem despertar outros horizontes né para os nossos cotidianos para as nossas vidas enfim pouco isso obrigada pessoal foi ótimo está sendo ótimo Isabel Isabel acho que lá vai cair a gente falar bem rapidinho estou vendo que a gente está quase chegando no filme aqui também só acho que um pouquinho no sentido da fala da 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 enfim ressaltar que é bom realmente esse encontro para a gente se entender melhor nesses intervícios que a gente pesquisa né foi muito bom para mim também e enfim para pensar que que às vezes estudar coisas que não estão ao alcance imediato é importante também né para responder a certas transformações que precisam ser entendidas eu queria só só um comentáriozinho é que eu na hora dos comentários eu acabei me passando de pensar a imagem sobrevivente da mão né Laura eu acho que isso é um fantasma dentro da própria trajetória da Lina assim esse embate dessa enfim industrialização e da arte popular como que a mão é uma certa imagem sobrevivente fantasmática dentro da própria trajetória dela assim acho que isso foi bem enfim fiquei muito pensando nas reflexões do de Gilberman e esses fantasmas a partir dessa dessa mão assim dessa presença e Carlos é isso isso é uma questão extremamente importante acho que abre um campo muito enfim com vários melindres acho que tem uma disputa necessária desses imaginários como você falou e que isso não seja em detrimento de uma ocupação desse lugar da construção assim que isso não seja substitutivo né mas que seja de fato no sentido de disputar o alargamento né e uma certa consideração desses objetos sensíveis também nessa dimensão da construção acho muito interessante isso que a Priscila colocou também no sentido dessa construção se dar de outras formas né ou seja aquilo que já está consolidado e que não é necessariamente bem distribuído poder também ser considerado nessa ação construtiva da ocupação enfim dessas dessas instâncias que não é necessariamente o objeto novo né mas como que a gente lida também com aquilo que já está aí pode ser incorporado eu acho que eu vou eu queria agradecer muito todo mundo que esteve aqui presente todo mundo que expôs todo mundo que está aí com a gente até agora as possibilidades de desdobramento né de novas conversas que a gente já vai vendo a partir dessas interações muito feliz mesmo da gente ter realizado esse encontro e da gente estar se deslocando como a Priscila ontem a Daniela Ortiz falou muito dessa ideia desse deslocamento então enfim na trajetória de um determinado arquiteto mas também esses deslocamentos sensíveis e intelectuais de fato que esses encontros promovem então muitíssimo obrigado gente muitíssimo obrigado Edu tá aí é se eu pudesse só fazer também um comentário sobre o a fala do Carlos né eu acho que isso é muito importante da gente debater mas é muito interessante Carlos porque eu assim acho que esse também é um esforço meu acredito que da Júnia também né que é esse entender a visualidade ou a imagem né pra além de uma de uma de um lugar digamos que ele já está ocupado né ou seja e eu concordo com você né muitos dos trabalhos que operam com imagem ainda reinteram um certo fetiche da imagem né e de alguma forma reiteram uma violência da imagem né de algum modo né mas eu gosto muito de pensar eu tô falando visualidade porque eu tô talvez me referenciando um pouco mais pra esse termo que é da cultura visual né que é um termo que vem muito calcado na arqueologia especialmente né mas também na antropologia porque pensa a imagem não só nela enquanto artefato em si ou como representação de algo né ou seja então é a produção é o fotógrafo etc mas quando a gente desloca por exemplo então vamos substituir uma fotografia por um caco de um vaso né que é o arqueólogo encontrou né o que que é aquele caco né ou seja aquele caco da mente né mas ele pressupõe também usos né ele pressupõe também formas de circular aquele vaso representações então se a gente volta depois a gente volta para as formas de imagem as visibilidades né a fotografia enfim depende né depende da de que quadrinho né mas ou seja a gente pode pensar então quais as formas e qual a potência né que uma imagem um artefato provoca e transforma e como que isso eventualmente pode contribuir para a construção de uma casa né da emergência da vida né e eu eu tô pensando isso com uma com um horizonte com uma com uma um trabalho que pra mim me tocou muito e que talvez tenha sido um dos mais mais responsáveis pelo desenvolvimento dessa minha pesquisa que eu comecei em 2018 que foi um filme produzido um audiovisual produzido no período da gestão da Erundina em 92 enfim 91 que era sobre uma é um fundo de financiamento das habitações de produzidas em mutirão depois eu posso te mandar esse filme né então assim é um filme produzido de uma forma absolutamente se a gente olhar né sem produção mas que ele foi produzido para circular eu não sei porque eu não pesquisei se alguém quiser pesquisar esse filme fique muito à vontade porque eu acho que a gente tem que olhar para esses esses artefatos para além do lugar digamos assim do establishment né ou do do grande circuito da arte né a gente tem que olhar por exemplo qual é a produção visual popular digamos e como que isso interfere na produção do espaço na conformação da organização dos fluxos e das construções então como você disse né então como que esse audiovisual produzido durante a gestão derundina contribuiu para a produção da casa própria né e como eventualmente não só isso mas como que a gente pode olhar por exemplo na constituição de novos arquivos e como que isso pode ativar o movimento negro ou pode ativar o movimento feminista ou seja é nesse sentido de força ativa da visualidade né ou dos artefatos que me parece que está a potência de transformação do espaço urbano né se a gente ficar obviamente ah vamos só falar do goterro dos grandes fotógrafos etc a gente vai ficar patinando e a gente não vai sair do lugar a gente tem obviamente que olhar para esses arquivos como a Priscila está nos apresentando essa mão flechada que a Isabel também mostrou para a gente ou seja ou mesmo como a Júnia foi ali no arquivo e falou a montagem está aqui né então como que a partir dessa experiência no arquivo a gente pode propor uma outra montagem que faça que tenha ação na vida das pessoas né assim eu estou olhando talvez né de uma forma muito imatura eu acho que eu preciso dar um passo que é bom historicamente eu consigo ver ler a história da cidade e os movimentos né que perpassam a fatura dessas imagens desses arquivos e agora o próximo passo é eu preciso fazer curadoria eu preciso fazer arquivos a gente precisa de fato ou pelo menos formar pessoas para fazer isso né formar pessoas para produzir um audiovisual que sirva para sei lá redesenhar ou digamos minimizar a violência do espaço das periferias por exemplo né então acho que assim eu acho que tem dois caminhos né o primeiro a gente tem que tomar cuidado para não cair no fetiche da imagem e daí ficar naquela discussão que não leva a lugar nenhum eu não estou interessado nisso acho que isso é uma bobagem acho que a gente tem que saber olhar para isso também mas me parece que hoje isso é uma bobagem mas a gente tem que olhar para essa potência e ver como que isso como que os arquitetos podem pegar essa potência para transformar a vida das pessoas na cidade é isso assim digamos talvez eu ainda esteja numa etapa muito inicial e eu preciso me cobrar mais para propor coisas mais digamos construtivas da cidade né mas talvez ainda por ser jovem professor né mas eu acho que a gente tem que pensar em laboratórios nas nossas universidades que proponham essas intervenções e que façam com que os estudantes tenham mecanismos para fazer com que esses discursos cheguem a todo mundo né e transformem de fato né senão a gente vai ficar falando aqui né entre a gente que legal né a imagem etc ótimo mas a gente precisa dar esse passo de transformação mesmo radical né enfim acho que é só para concordar com você né e eu estou absolutamente de acordo com você que a gente precisa pensar nessa imagem no sentido político ativo de refazer né pensar eu gosto muito do refazenda do Gilberto Gil que essa ideia a gente precisa enfim indagar e transformar né não sei se você quer falar mais alguma coisa Carlos mas acho que a ideia é essa né eu diria o meu pelo menos e acredito que da Júnior né e talvez todos aqui acho que se não for me parece que devemos agir assim que a gente tem que pensar nessas proposições laboratoriais de como que a imagem pode ajudar na construção de uma nova vida né nesse sentido de uma vida mais justa democrática etc então a gente tem que pelo menos o meu movimento foi esse né olhar de alguma forma como a epistemologia da arquitetura mudou e como que a imagem e a visibilidade está envolvida com isso e voltar para o nosso lugar e repensar essas novas práticas no nosso contexto contemporâneo né não sei acho que é pra a gente precisa se encontrar muito né Carlos e enfim o Carlos pra quem não conhece tem uma pesquisa lindíssima né e acompanhei mais recentemente a leitura do do canteiro de obras da catedral um trabalho belíssimo e enfim também recomendo aí pra que todo mundo procure pelos trabalhos do Carlos é isso também queria agradecer demais a presença de todos né as apresentações também a participação aqui de todos e fico muito feliz de de estar enfim de estar pensando né nessa transformação é isso legal pessoal acho que a Thay que foi que pediu Thaynara você pediu pra fazer uma fotinha pra quem tiver aí abrir as câmeras isso registro isso mas é quem puder abrir as câmeras todo mundo olhando pra eu poder registrar digam x vamos lá um dois três já legal que dois hein essa experiência foi inédita achei legal é isso gente muitíssimo obrigada foi fantástico agradeço demais mesmo grande abraço pra todo mundo até a próxima obrigado pessoal obrigado pelas perguntas pelas manifestações aqui no chat também e continuaremos nessa luta das imagens e da visibilidade pra transformar as nossas vidas e Carlos depois eu vou te mandar esse vídeo é incrível é conhecer seu trabalho Carlos é fiquei curiosa ele saiu aqui mas é um trabalho muito bonito mesmo muito legal é isso pessoal foi ótimo muito legal acho que a Laura a Laura caiu em algum momento é acho que a Laura caiu mais pro fim ali ele rolou obrigada Cecília obrigada Tainara valeu demais muito bom até a próxima tchau gente obrigada tchau tchau obrigado Júnior foi ótimo valeu demais tchau tchau